Sejam A, uma matriz quadrada de ordem 2, e B, uma matriz quadrada de ordem 3, tais que DET A vezes DET B é igual a 1. Então, o valor de determinantes de 3A vezes determinantes 2B é... Aí, pessoal, tem uma propriedade que o aluno tem que memorizar. Qual é a propriedade do determinante que você tem que memorizar? Essa daqui, determinante de N vezes X é igual a N elevado à ordem vezes o determinante de X. N é um número real qualquer e X é uma matriz. Beleza? É uma matriz. Então, pessoal, essa formulazinha é muito simples de você utilizar. Mas se você, na hora da prova, não lembrar da propriedade, não lembrar da fórmula, cara, você não consegue fazer a questão. Então, é fundamental que você memorize. É a fórmula que mais cai de determinante. É a propriedade que mais, vamos dizer assim, é usada em concurso. Então, está tudo ali. Agora, vamos lá, pessoal. Anotamos a propriedade, a formulazinha. Agora, vamos aplicar. Vamos lá. Isso aqui está torto e eu tenho toque. Isso aí está muito torto. Melhorou, hein? Acho que melhorou agora. Acho que melhorou um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Agora, acho que dá para ficar aqui de boa. Beleza. Vamos lá. Determinante. Como é que a gente vai calcular o determinante de 3A? Vamos lá. Quem é o N e quem é o X? O N é o 3. Não é isso? E o A é o X. Então, é só substituir. Vai ficar como? 3 elevado à ordem. N de número. O número é o 3. Então, 3 elevado à ordem. Qual é a ordem da matriz A? Está aqui. Ele já fornece para você. 2. Sem desespero. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes o determinante de A. Simples assim. Determinante de 2B. Vai ser a mesma coisa. N. N é o número. Qual é o número que está ali? É o 2. Então, vai ser 2 elevado à ordem da matriz B. Estou tranquilão. Estou até mexendo na barba. Estou à vontade. É só seguir. Está ali a propriedade. N. N de número. Qual é o número ali? 2. Então, vai ficar 2 elevado à ordem. Qual é a ordem da matriz B? 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes o determinante de B. Legal? Vezes o determinante de B. Fazendo ali o cálculo, né? Ficaríamos com o seguinte. 3² é quanto? 9. 9. Então, aqui seria 9 vezes o determinante de A. E aqui seria 2³. Potência. Vai ser 8 vezes o determinante de B. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Agora vai cortar. E aí, pessoal, um abraço. Por quê? Eu vou substituir e vou matar a questão. Ele está pedindo aqui para a gente o valor disso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Determinante de 3A. Quanto vale o determinante de 3A? Está aqui. 9 vezes DAT A. Quanto vale o determinante de 2B? 8 vezes DAT B. Agora é muito simples. Muito fácil. O que a gente vai fazer agora ali? Número com número, né? Quanto é que dá ali 9? Vou até marcar aqui para você. 9. Quanto dá 9? 9 vezes 8. Eu tenho toque. Vamos lá. Quanto é que dá 9? 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. Então, ficaríamos ali com 72. Vezes determinante de A. Vezes determinante de B. Olha que lindo. Determinante de A vezes determinante de B. Isso aqui vale 1. Então, 72 vezes 1 vai dar quanto? 72. Estou até emocionado. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D.